Salve rapaziada, começando o primeiro videozão do canal aqui, dia de jogo hoje, vamos viajar pra jogar, viajar, uma viagenzinha pequenininha, e é nóis, acompanha o videozão, hein, dia e dia de goleiro, é lá, hein, mas rapaziada, partindo pro jogo. Nossa, mas ele deu um soco aquele dia com gosto na casa, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o vestiário, ficou olhando pra nós, ele, ele, não, nós távamos terminando de jogar, o cara tava em cima, ele dizia que eu conheci o jogo do... Aqui rapaziada, nós tava se preparando pra sair com a van, tinha chegado todo mundo, já só o Gui, que não apareceu na foto aí com nós, mas a viagem foi muito tranquila, rapaziada, chegamos lá de boa antes do horário, é, e vai ficar aí pra vocês, é, um pouco dos takes que eu fiz dentro da van, eu gravei pouco, rapaziada, porque eu sou novo aí, ainda com isso, e eu, sabe, esqueço, mano, esqueço de gravar, então eu gravei um pouco aí, pra vocês verem, como é que foi nessa viagem aí, fica com a viagem aí. Tá. Vai fechando, né, ali, em cima, ali, na, todo, pô. Não, mas esse caso agora eu venho, né. Lá, aqui em Bahia, sim, os passos dele ali, que sim, 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 tudo bem. Vamos lá, rapaziada. Amo do Pai, Filho e Espírito e Santo também. Nossa, estais do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, ou por nós e cada dia do Deus, Senhor, e igual as nossas bênçãos, assim como nós perdamos a quem nos tem pedido. E não deixeis da indentação, mas vás do mal. Amém. Nossa, cheguei, mano. Só mais uma hora. Não, 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 não. Sei lá, não sei o que eu disse lá. Não, 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 não sei o que eu disse lá. É só por aqui que tem, eu tô só deitado. Não, dá pra ir. Mas tem lá por cima, lá por Pitanga, que vem pela Palmeirinha? É, lá pela Palmeirinha. Aqui, rapaziada, a gente já tinha chegado lá no ginásio, onde a gente ia jogar. Tava rolando o jogo anterior ao nosso, então a gente tinha que esperar ali cerca de uns 40 minutos pra começar o nosso jogo. Então a gente ficou ali um pouco na resenha. Rapaziada, foi lá fazer um lanche e tal. E aí, quando tava chegando perto do nosso jogo, ali no segundo tempo desse que tava rolando, a gente foi pro vestiário e fez lá a nossa preparação, que a gente faz todo o jogo antes lá com o nosso time. E eu também vou mostrar um pouco aqui pra vocês de como foi. E aí, eu também vou mostrar um pouco aqui pra vocês de como foi. E aí, eu também vou mostrar um pouco aqui. E aí, eu também vou mostrar um pouco aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.